Eu assisti Bird Box Aí beleza, Netflix tá lá, a Mallory, né? Pintando seus belos quadros Aí começou a mal putaria, ela viu a notícia da televisão O apresentador Boa noite, fudeu tudo na Rússia As pessoas estão doidas de drogas se matando no meio da rua Aí muda de canal pro Japão TV Árabe Arruma malai, arruma malai Que o doidão vai te matar Funda pro Brasil Uma doença está tomando de conta das ruas de João Pessoa, na Paraíba As pessoas vendem chips de celular Ah, não é essa notícia não? As pessoas estão correndo loucas e enfurecidas Depois de ver algo no céu que não existe Após ver, ela tem transtornos psicátricos E se matam no meio das ruas E agora vamos para os esportes Beleza, aquelas notícias que você fala Ah, é lá na puta que pariu, vai dar nada não Não chega aqui não E ela tá grávida, só que parece que ela não tá muito afim não De tá grávida não Você fala, rapaz, não faça isso que você tá grávida Tem que fazer o pré-natal Ah, meu Deus, tem que fazer o pré-natal Fazer o ultrassom Ah, meu Deus, tem que fazer o pré-natal Aí terminou Nesse momento, o Breno desmaiou de tanto desenhar Dá like pra parte do... E aí E aí E aí E aí E aí